Fala galera, beleza? Matheus Fominara trazendo mais uma gameplay aqui pra vocês GTA V Online pra vocês no PS4 Que vocês estavam pedindo bastante, galera, e tá aí E hoje eu tô com meus amigos aí, mando um salve aí, galera Falou, salve Yeah, é isso aí Falou, vamos lá, né? Sim, BMX, BMX É BMX lá, ó, que estranho Beleza, eu vou postar também Ah, não deu pra postar, mas... Eu vou postar não, porque eu sou pobre Eu também sou, então, né, gente? Vamos lá, então É isso aí, galera Vamos deixando aquele like, vamos se inscrevendo no canal E vamos compartilhando, e é nóis Ixi, tem que fazer... Olha o climbi aqui, mano Não, não é o climbi, não Tem que fazer o Assassin's Creed, que é R1 e X Do mesmo tempo Ah, já caiu Ih, caiu, caiu Como é que é, R1? E X? E segura o analógico esquerdo pra frente Aperta os dois ao mesmo tempo Passou? O Augusto tá aí, ó O Augusto me convidou com uma... Ai, diabo Cursante Cês conseguiram praçar? Praçar? Cês conseguiram passar? Praçar? Eu passei, tô em primeiro aqui, moleque Eu não R1 e X, mano R1 e X, mano R1 e X, mano Cê tem que deixar... Tipo, pulou R1 e X R1 e X, mano Ai, caraca Segurando? Ai, tem hora que ele vai pegar uma velocidade Ih, caralho Buguei, peraí Ó, eu já passei daqui Tem que ir no ritmo, mano Tá ligado? Tem que ir no ritmo Não! Não, foi triste É que foi que eu morri... Ah, não, mano Ih, cara Eu chego lá, cara Não Vamos lá, galera Então, os caras já... Os caras já estão chegando aqui Ah, não Aê, eu já rio, pô Tem que seguir muito atrás do... Ufa, que cara Ai, cara, caiu Fiz o raro Fiz o raro de novo Fiz o raro de novo Vamos lá, galera Tá atrás de mim, cara Chegaram gente aqui, já? É, eu Fiz o raro da bike rosa hoje Hoje nós não fizemos a gangue da bike rosa Eu esqueci Ah, não Ia chamando no grau Pô, passar Aê, mais dois, né? Ai, caralho, quase Não sou longe, né? Nós estamos aqui Uma Aê, saiu Aqui o cara saiu Ele não conseguiu passar, não, hein? Ele não conseguiu nem passar daqui Ou ele caiu Ai, ai, ai Conseguiu, coisa? Eu consegui Eu tô passando aqui Passei Calma Isso Vai ter vários lugares que você vai ter que usar esse glitch Vai ter um lugar que você vai ter que subir nos containers também Você vai ter que usar esse glitch Ai, moleque Já tentou passar essa parte chamando no grau? Passei 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 Vamos lá, galera Vamos lá Ah Não é? Esse aqui tá uma boa Pra não passar É r1x, mano Tudo é r1x Não Não Passei Não é na parte subir, não É na parte reta mesmo Aproveite Como eu sou tão bom Vamos lá, galera Ixi Agora tem que subir Em cima das pedras Eita Passaram por mim Ai, caramba É, eu falei Vamos lá, galera Vamos deixando aquele like E é nóis Ai, meu Deus Ah, não Já era Aqui Isso Aê, moleque O que tem que fazer aqui, velho? Mano, aqui é foda pra caraca Onde eu tô com Ô, cagada, velho Ô, pô É um pico Uma vina Mano, eu acho que tem que fazer um bagulho muito foda aqui, velho Mano, vai ter que pular de lado assim, ó Nossa, vai ser foda isso Aqui, ó Ah, não Não precisa não É só pular por aqui, ó Aqui, ó Eu avisei que tem que fazer o slide Ei, sai daqui, ó Tem uma Galera Tem uma escadinha aqui, ó Caralho, mano Eu tô caindo por gobeira Eu não vou conseguir passar nem um Caralho, onde tá o checkpoint? Pera Uou Aqui Onde tá o checkpoint? Meu Deus Eu não sei o que é o checkpoint, velho Olha, tem que pular aqui no meio Ah, já vi o checkpoint, vi o checkpoint Vi o checkpoint Vi o checkpoint? Vi o checkpoint, vi, 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 sei, aqui, olha aqui, cadê ele? Ah, mano, cadê o checkpoint? Ah, parece que eu vi o checkpoint, mano Eu sei o que é o checkpoint, mano Eu sei o que é o checkpoint, eu sei o que é o checkpoint Eu, eu Aqui, ó Aí, moleque, ó Nossa, me tem, velho Me tem E Nossa, galera Nossa, foi foda essa corrida Foi muito foda E é isso aí Vamos ver o seu Primeiro lugar, moleque Ah, mano, vai Ô, Muriel, como Ah, os caras não vão conseguir subir R1 e X, mano R1 e X, mano Aperta os dois ao mesmo tempo Mas você tem que pular no grau, mano Empina a bike Empina a grade Tem que chamar no grau Já, já tornei Tenta ir na velô, moleque Tenta ir na velô Galera Então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra o vídeo não ficar muito grande Porque o vídeo já Deu 7 minutos de vídeo Então Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreva no canal Compartilha Beleza? E é nóis Eu vou estar trazendo o vídeo aí Quase todos os dias Pra vocês, beleza? E é isso, galera Fica com Deus Até É, os caras vai Quebrar Vai ralar aí E vai Cuidar, né? Manda um salve aí, galera É isso, galera Essa galera vai estar trazendo o vídeo aí Comigo todos os dias E é isso, galera Se você quiser gravar comigo Na PSN Vai estar lá na discussão Do meu canal E é isso Fica com Deus Discussão É, discursão É, você vê mesmo É, tá Não, viado Tá lá na discussão Do meu canal Vai estar lá A minha PSN E você me adiciona lá Pra jogar comigo Beleza? E quem quiser Que eu gravo glitch aí Comenta aí E comenta O que eu devo gravar Pra vocês, beleza? Não esquece De deixar seu comentário Que é muito importante Então é nóis, galera Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau